Uma amostra impura de 200 gramas de óxido de arsênio 3 foi submetida a determinado processo que envolve a seguinte sequência de reações. E após as reações químicas, observou-se a formação de 50 gramas de arsênio. Indique o agente redutor da reação de número 1 e a polaridade da molécula ASH3. Então vamos fazer essa primeira parte aqui, né? Porque aqui já fica evidente que tem um cálculo aqui para fazer, então vamos lá. Para a gente conseguir identificar o que é um agente redutor, a gente vai precisar de analisar o número de oxidação da galera que está aqui, tá? Então se liga, o número de oxidação do oxigênio, que é fácil da gente perceber aqui, vai ser menos 2, que tem um NOX fixo. Aliás, NOX fixo não, tem algumas exceções, mas naquela tabelinha de NOX fixo que a gente passa para vocês, a gente sabe que o oxigênio tem NOX menos 2, exceto em alguns casos. Aí aqui o arsênio vai ter qual o número de oxidação? A gente vai ter um valor X, né? Então faz de conta que aqui em cima está um X. Então a gente teria 2 vezes X somado com 3 vezes menos 2, que vai dar menos 6, igual a 0. E aí fazendo o cálculo de X, X vai dar mais 3. Então vou colocar aqui, o arsênio vale mais 3 aqui o seu NOX. O zinco, nesse caso, como é substância simples, é 0. Hidrogênio aqui já está a mais 1, mas eu vou colocar. Aí aqui no final, o que vai rolar, galera? A gente vai ter ASH3. O hidrogênio, a gente já sabe que é mais 1. E o arsênio aqui, nesse caso? A gente vai ter novamente o X. Então olha aqui a continha como é que vai ficar. Eu vou só mudar de cor para vocês não trocarem aqui os X. Ó, X, então 1 vezes X é X, mais 3 igual a 0, logo X é igual a menos 3. Então aqui o arsênio vai ter o NOX menos 3. O zinco aqui já está dizendo que é mais 2, então deixa eu voltar para o vermelho aqui. Então aqui vai ser mais 2, hidrogênio mais 1, oxigênio é 0. Então quem é que teve variação no número de oxidação? Ó, observe que o zinco foi de 0 para mais 2. Então o que a gente identifica? Que a oxidação aconteceu com o zinco, que foi de zinco 0 para zinco 2+. E a redução? Então assim, eu acho que eu não comentei isso, mas oxidação é quando o NOX aumenta, né? E redução? Redução é quando o NOX diminui. Então quem é que teve uma redução do NOX? Ó, o arsênio no início, ele estava com o NOX mais 3 e foi para o NOX menos 3. Então a gente teve que o arsênio, ele variou de mais 3 foi para menos 3, tá? Então zinco oxidou e no final das contas o arsênio reduziu. Beleza, agora que a gente já tem isso daqui construído, tudo bonitinho, a pergunta é o agente redutor. Galera, o que que vem ser o agente redutor? Vem ser a substância ou espécie que promove a redução. Então quem foi que promoveu a redução? Então o agente redutor vem ser justamente o ZM. E aí deixa eu só acertar aqui, ó, que aqui ficou agende, é agente. E aí você que está vendo o vídeo, talvez está perguntando assim, ô Marcelão, e quem seria o agente oxidante? Se a prova perguntasse quem é o agente oxidante, pela definição, o agente oxidante é a substância ou espécie que promove a oxidação. Então nesse caso, na reação de número 1, o agente oxidante vem ser o óxido de arsênio 3, tá? É o AS2O3, beleza? E não simplesmente o arsênio, seria o AS2O3, show? Então é isso, galera. Então a gente já respondeu a primeira pergunta, que é quem vem ser o agente redutor. Então vocês já sabem que é o zinco. E a gente quer saber qual é a polaridade da molécula ASH3. Então a gente precisaria construir ali, né? E isso que eu estou fazendo é uma definição formal, tá gente? Então a gente iria construir a estrutura para fazer uma análise de como é. Então eu não sei se vocês estão vendo que o arsênio, ele está na família 5A, né? Que é o grupo 15 da tabela periódica, que é a mesma família do nitrogênio. O que vai acontecer, galera? O ASH3, ele vai ter uma quantidade de 5 elétrons na última camada. E aí como a gente vai ter 3 hidrogênios e o hidrogênio só faz uma ligação, a gente teria essa estrutura aqui, que é de geometria de que tipo? Geometria piramidal. Assim como a famosa molécula de amônia, o NH3, que vem ser o nitrogênio, o par de elétrons ali que vai promover a repulsão e que vai ser responsável por gerar essa geometria molecular do tipo piramidal. E o que a gente sabe? A gente sabe que toda molécula que apresenta geometria do tipo piramidal vem ser uma molécula polar, tá? Então toda molécula que tem geometria piramidal vai ser polarizada. E aí, galera, a gente poderia chegar na conclusão que é polar por essa análise, ou então a gente também poderia ver que pelo fato do arsênio ter uma eletronegatividade maior do que o hidrogênio, os vetores de ligação estariam apontados em direção ao arsênio, tá? E esses vetores não se anulam, sendo mais um indicativo que a gente tem uma molécula polar. Mas aqui, só pelo fato de ser de geometria piramidal, já é um indicativo que é polar, tá? Então a gente agora já viu qual é a polaridade da molécula de ASH3, agora a gente vai para a parte de cálculo, né? A gente quer saber qual é o grau de pureza do óxido de arsênio 3. Então a questão disse que a gente começou com uma amostra impura de óxido de arsênio 3, que é esse cara aqui. E aí você teve a sequência de reações, né? E aí ele disse que formou 50 gramas de arsênio, que é esse camarada aqui. Galera, a gente está trabalhando com cálculos tequiométricos aqui, e a gente tem reações sucessivas. Quando a gente tem uma situação desse gênero, o que a gente tem que localizar? A gente tem que localizar que o produto da primeira reação, um desses produtos vai aparecer na segunda etapa, e se eu tivesse uma terceira etapa, você ia ter um produto da segunda etapa, que iria aparecer numa terceira etapa, e assim por diante, tá? Mas qual é o interesse disso que eu estou te falando? Porque se a gente está trabalhando com reações sucessivas, a gente tem que ver se o camarada que reage na segunda etapa, que nesse caso é o ASH3, a quantidade em mols é igual ao que é formado na primeira etapa, tá? Se a quantidade estiver igual, eu não preciso me preocupar. Mas se essas quantidades estivessem diferentes, aí sim, meu amigo, aí sim eu precisaria me preocupar em efetuar o balanceamento dessas reações, porque assim, na primeira etapa eu formo esse produto. Então eu fui lá, coloquei para reagir o óxido de arsênio, e eu produzi 2 mols de ASH3. A segunda reação tem que começar com 2 mols de ASH3. Se estiver diferente, aí eu tenho que acertar as equações para ficar igual aquilo ali, tá? Mas nesse caso, como está igual, eu não preciso me preocupar, então eu posso comparar direto o quê? O óxido de arsênio com arsênio. Então, de acordo com as equações, a gente tem que 1 mol de AS2O3 vai reagir, e no final eu produzi o quê? 2 mols de arsênio, tá? Então vamos colocar aqui, ó, 2 mols de arsênio. Beleza, então no final das contas, é isso daqui que a gente está interessado. Só que o cálculo todo, ele gira em torno da massa que foi dada, né? Por mais que seja uma massa impura, a gente vai ver ali a massa do óxido de arsênio que reagiu, e ele disse que foi produzido também uma massa de arsênio. Então ela também é massa. Então o quê que eu vou fazer? Eu vou pegar isso daqui e vou reescrever ao invés de mol para a massa. E aí na tabela periódica a gente vai pegar a massa do arsênio, que é 75 gramas por mol, né? E do oxigênio, que é 16. Então a gente teria o quê, ó? Fazendo o cálculo da massa molar, a gente teria aqui, ó, 2 vezes... A massa do arsênio, que eu esqueci quanto é, é 75. Então 2 vezes 75 gramas, que vai dar 150. E aqui a gente tem 3 oxigênios, né? Que vai dar quanto? Vai dar 3 vezes 16 gramas, que vai dar 48 gramas. E aí somando isso tudo aqui, o que a gente teria, ó, 198 gramas por mol. Então vamos descrever aqui, ó, vamos colocar na cor azul para poder não confundir vocês, ó. 198 gramas de óxido de arsênio 3. A gente vai produzir o quê, ó? Como são 2 mols de arsênio e cada arsênio vale 75, Então eu posso colocar 2 vezes 75 gramas de arsênio. Eu posso colocar assim, ou então eu poderia colocar 150 gramas direto, tá? Eu estou colocando 2 vezes 75 gramas, só para chamar a atenção de vocês que são 2 mols ali de arsênio, e cada um vale 75, tá? E aí, o que a questão disse? A questão disse que você começou com uma amostra impura dos 200 gramas de óxido de arsênio, e você produziu isso aqui de arsênio. Eu não posso, em hipótese alguma, colocar aqui 200 gramas. Por quê? Porque se eu coloco na minha regra de 3, 200 gramas de óxido de arsênio 3, o que eu estou assumindo no cálculo? Que os 200 gramas vêm ser puros. Eu não posso colocar. O que seria recomendável é que a gente coloque a quantidade de produto que foi formado. Por quê? Porque se eu coloco aqui que eu sei que 50 gramas de arsênio é a massa produzida, o que eu vou descobrir aqui? Esse X aqui nada mais é do que a quantidade do AS2O3, ou seja, isso daqui, o que eu estou descobrindo é a parte pura, tá? Então, se eu descubro a parte pura, eu consigo responder a pergunta que é, olha, calcule o grau de pureza do óxido de arsênio 3. Então, a gente vai fazer o cálculo aqui agora para poder matar isso. Então, vamos lá. Gramas de arsênio com gramas de arsênio a gente corta. X é igual a 50 vezes 198 gramas de arsênio 3 dividido por 2 vezes 75. Aí, pessoal, 2 vezes 75, eu já sei que vai bater 150 com... E aqui em cima é 50, então eu poderia simplificar, ó. Faz de conta que aqui embaixo é 150. Aliás, faz de conta não. Vamos escrever aqui logo, que aí a gente já facilita a compreensão de todo mundo, né? Aqui 150, ó, posso simplificar, proporção de 1 para 3. E aí, o nosso trabalho seria pegar 198 e dividir por 3, que vai dar 66 gramas de óxido de arsênio 3. Então, eu preciso de 66 gramas de óxido de arsênio 3, lembrando que essa daqui é a parte pura, eu preciso disso para chegar em 50 gramas de arsênio. Como a questão disse, a amostra tem 200 gramas do óxido de arsênio impuro. Então, vamos fazer aqui, na cor vermelha aqui, que é o seguinte, olha, 200 gramas é 100% da amostra. Então, a gente quer saber o grau de pureza. Então, os 66 gramas vem ser qual porcentagem? Então, a gente vai descobrir qual é o grau de pureza agora. Então, vamos lá. Gramas com gramas a gente corta, então a gente vai ter 66 vezes 100 dividido por 200. Cancelou os zerinhos aqui, né? Então, você vai ter 66 vezes 1 dividido por 2, você vai ter 33%. Então, galera, o grau de pureza vem ser exatamente 33%. Show, galera? Então, é isso daí. E, mais uma vez, eu queria chamar a atenção para vocês tomarem cuidado com cálculos estequiométricos que envolvem reações sucessivas. Olhem sempre para ver se as equações estão balanceadas entre si. Show? Tá isso. Resolução da questão de número 6 finalizada. Então, vamos lá.